E a coisa que já não estava muito boa para o Bolsonaro ficou ainda pior. Sim, o relatório da COAF, se lembra da COAF, apontou mais uma daquelas coisas que só acontecem no bolsonarismo. Encontraram 17,2 milhões de reais em movimentações atípicas na conta do Bolsonaro. Eu vou repetir a escala, porque pode ficar aparecendo, assim, muita coisa para se comprar com pão e doce de leite. 17,2 milhões de reais entraram na conta do Bolsonaro só no ano passado. E é claro, agora com a COAF, independente, você tem aí a denúncia. Olha lá, isso aqui não faz sentido. O Bolsonaro nunca movimentou esse tanto de dinheiro. Não na conta dele. E por lembrar que Bolsonaro não movimenta em conta, isso é só o que passou dentro da conta bancária. Imagina o quanto ele carrega de mala de 200 reais a nota por aí, com a nota de 200 reais. Esse cara é um dos maiores farsantes que a história já viu. Porque essa semana mesmo, eu vi um vídeo que está represando aí nas redes sociais, do latino, que ele cantou, copia e cola, entre muitas outras pessoas que deram depoimentos ridículos, dizendo que o Bolsonaro é um cara muito simples, que anda de chinelo, que anda de relógio, que come pão com manteiga, mas movimenta 19, 17 milhões, 18 milhões de reais por mês da conta, não é? Ô família cara do capeta, né? Você aí movimenta pelo menos 500 mil por ano na sua casa? Será que vocês não conseguem ver que isso é uma estratégia estapafúrgica, esdrúxula, baixa, barata, para poder roubar e aparecer como bom samaritano, comedor de pão? Meu amigo, eu como até merda se você deixar o movimento estar incitando em dinheiro por mês. E eu vou mostrar para vocês aqui, é claro, a matéria. Mais uma coisa para o Bolsonaro explicar para o gado. Não, para o gado ele explica só... Quero ver explicar para o chandão. Relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade, né? Sobre a conta do ex-presidente Bolsonaro, mostra o recebimento de 17,2 milhões via transações por PIX nos seis primeiros meses desse ano. Cara, foi só esse ano, eu falei lá 2022, falei errado. Foi só agora. Só agora, esses seis primeiros meses, bateu todo esse dinheiro. Ele está agora, provavelmente ele está pegando de volta aí, os investimentos. Ele fez muito investimento em muita gente. Como assim, olha? Muita gente criou empresa do nada para vender máscaras, vocês lembram? O tanto de matéria que eu trouxe de ex-general, ex-comandante, ex-coronel, que não tinha dinheiro nenhum, abriu a empresa com 30 mil reais e vendeu 10 milhões de máscaras para o governo federal. Ih, meu amigo, tem muito favor para receber. O órgão do governo federal aponta que essas movimentações atípicas podem estar atreladas à vaquinha feita por apoiador de Bolsonaro para pagar multas do presidente da justiça. Sei, sei. Já já te dou um dado para você saber se isso aqui é vaquinha. É vaquinha, né? Não deixa de ser vaquinha. Vaquinha mais gorda do mundo, mas é vaquinha. A reportagem procurou o Fábio Weingarten, que é assessor do Bolsonaro até hoje, mas ele não se pronunciou. O valor foi recebido por PIX e foi revelado pela Folha. Dados do COAF obtidos pela reportagem mostraram que, entre os dias 1 de janeiro e 4 de julho, o Jabutich Frudo recebeu mais de 769 mil transações via PIX, com o total que eu te falei. Especificamente, R$ 17.196.005,80. O montante corresponde a quase todo o valor movimentado pelo Bolsonaro nesse mesmo período, que movimentou R$ 18.498.1532. O COAF afirma que essas transações atípicas podem ter relação com a campanha, como eu disse a você, para pagamento de multas, blá, 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 blá. Então o golpe está aí com quem quer. E no período chamou a atenção montantes de PIX recebidos em situação atípica e incompatível. Esses lançamentos provavelmente possuiriam relação com a notícia divulgada na mídia, diz o trecho do relatório citando a reportagem publicada no último dia 22 de julho. É referente ao pagamento de multa e vaquinha. Mas, né, eu particularmente acho que isso aí é coleta de dividendos. Eu investi em vocês e agora invisto em mim de volta, porque eu estou precisando. E se eu começar a falar, a casa cai. Mas quem vai decidir é a justiça. Além do Bolsonaro, também foi revelado um outro grave esquema que já está rodando nos nossos canais, que foi esse aqui, ó. Mauro Cid também ocupou as páginas dos jornais de hoje com um esquema muito parecido para a mesma pessoa. Quer dizer, o Mauro Cid fazia para o Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro saber, né? O Mauro Cid movimentou, por sua vez, 3,2 milhões em seis meses. Segundo o mesmo COAF, tá? Segundo o mesmo COAF, Mauro Cid fez, ó. COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o antigo IF do Flávio Bolsonaro da Rachadinha, órgão responsável por combater lavagem de dinheiro e corrupção, apontou movimentações financeiras atípicas e incompatíveis com o patrimônio nas contas bancárias do coronel Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro. Os montantes foram de 3,2 milhões entre os dias 26 de julho de 2022 a 25 de janeiro de 2023. Coisa de seis meses aí, tá? Julho de 2022 até janeiro de 2023. Foi seis, sete meses aí, o Caboclo movimentou 3,2 milhões. É o rachadão do Cid com a Micheca. Ou seria o rachadão só da Micheca? Ou seria o rachadão só do Cid, como o que é Bolsonaro que comenta? Agora, eu sei de uma coisa. Isso é um trilhão de triplex, um quadrilhão. Cara, você imagina se vasculhasse a conta do Lula. Ai, porque quero ver se foda do Lula também, meu amigo. Passaram cinco anos com a conta do Lula aberta. Cadê esse dinheiro? Cadê? Passaram cinco anos. Ai, o filho do Lula que tem um astronave de mármore e venusiano inca roxo de ouro. E na árnia, acorda, porque o Boro, se tivesse essa informação, ele tinha colocado no processo. Isso não existe, certo? Agora, sabe o que existe? Conta do Bolsonaro, que movimenta 18 milhões de janeiro pra cá. Vai lá, trabalhador, patriota, montador de ar-condicionado, pecuarista, e movimenta 18 milhões pro mito. É o Brasil que tem que ser estudado pela NASA, mas não pela razão que o pessoal pensa, mas pela trouxice. Bando de trouxa fanático! Se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Se você repudia essa abominação, deixa o like pra nós e acompanha as nossas redes sociais em todas as plataformas. Tchau, tchau! Tchau!